Uma idosa foi a primeira pessoa a perder a vida pra dengue em Chapecó esse ano. Foi no mês passado, mas a morte só foi confirmada agora. Não é, Lucas Pollack? Bom dia, bem-vindo. É isso mesmo, Lucas Leal. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Olha só, essa mulher, ela faleceu no dia 24 de março no Hospital Regional do Oeste, mas a confirmação só veio ontem, que foi por dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde, estavam aguardando o resultado do teste que foi realizado nessa senhora de 85 anos, que era moradora do bairro Cristo Rei. Atualmente, Chapecó tem 941 casos confirmados de dengue. Até por isso que a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Vigilância, estão adotando outras medidas de ampliação de horários em vários bairros, também para atender essas pessoas com sintomas de dengue. Inclusive, também o ambulatório provisório, temporário, ele foi inaugurado em março para atender as pessoas que têm casos suspeitos de dengue ou também da Covid-19. Esses horários são das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Os outros horários de ampliação também foram até as 8 horas da noite. Também é o alerta que fica para as pessoas aqui de Chapecó para continuarem se cuidando. Infelizmente, a primeira morte confirmada por dengue de uma senhora de 85 anos. Lucas.